Muitas novidades na área esportiva do Campo Gradesco para 2018. O calendário sendo lançado hoje, vários novos projetos sendo lançados hoje, várias reformas, reforma do Tomar Fidalgo, reabertura do Guarani Zão, reforma dos parques aquáticos, tanto das moreninhas quanto do Aerobancho, calendário esportivo com eventos nacionais, Topa Truck já confirmada, Copa Rio já confirmada, em negociação para trazer o Brasileiro de Mato Grosso da Cidade, para trazer de novo a Stock Carpa para o Campo Grande, a segunda edição dos Jogos Jardicais Urbanos, aqueles eventos tradicionais, Jogos do Servidor, Jogos Abertos, Jogos Escolários nós estamos invertendo, tirando do primeiro semestre o ano para o segundo semestre, para que as equipes campeãs que vão representar o município tenham mais tempo para treinar. Nós estamos retomando os Jogos dos Povos Indígenas, nós estamos retomando os Jogos da Pessoa Idosa, nós estamos colocando dentro dos Jogos Escolários modalidades paralímpicas, para as pessoas com deficiência também possam ser contempladas. Nós estamos criando a Escola Pública de Campeões, que vai ser uma seleção dos melhores atletas da Escola Pública de Futebol, que hoje tem mais de mil meninos inscritos. Nós estamos ampliando de 13 locais de oficinas, já oferecidos em 2017, para 42 novos locais. Enfim, calendário extenso, com muitas atividades, com muitas ações, sendo lançado hoje pela FUNES, pela Prefeitura Municipal, pelo prefeito Marco Mustrade. O guardanizão é uma das prioridades, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, o guardanizão é uma das principais, se não a principal praça esportiva, não só de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Nós estamos trabalhando o guardanizão em três etapas. Na primeira etapa, nós já entramos com o pedido, junto com os bombeiros, de uma vistoria para desinterditá-lo, para que a gente possa, de novo, voltar a ter treinamentos e jogos sem público. Nós estamos finalizando o projeto para entregar o povo de bombeiros, para poder também receber grande público. E numa parceria com a FUNESPORTE, com o professor Marcelo, com o governador Reinaldo, a Prefeitura Municipal está trabalhando para fazer uma grande reforma ainda esse ano, mais de dois milhões de reais investidos no guardanizão, e colocá-lo de novo em pleno funcionamento, para a gente possa receber grandes eventos de amplo nacional na nossa cidade. A famosa pista de atletismo. A pista de atletismo, a gente ainda tramita a parte burocrática para assinatura do aditivo do convênio junto ao Ministério do Esporte. Tanto isso é verdade que a gente nem vai anunciar agora já a pista de atletismo. Vamos deixar para anunciar quando o ministro assinar o aditivo do convênio. Espero, num futuro muito próximo, a gente poder anunciar também essa grande obra para as cidades. A capital vai respirar esporte, Rodrigo? É, a capital já começou a respirar esporte de novo no ano 2017, e sem dúvida nenhuma, no ano 2018, vai respirar muito mais esporte ainda.